E o Bitcoin está segurando muito bem no suporte que eu venho comentado para vocês nos últimos dois vídeos. Essa região de 57.600, extremamente importante, é o ponto-chave. E eu acredito que o Bitcoin deve segurar e buscar a região acima dos 63 mil dólares. Vou comentar aqui para vocês por que eu acredito nisso. E também, obviamente, mostrar aqui os pontos de risco, porque tem que prestar atenção aqui em vários fatores, principalmente relacionado à liquidez do Bitcoin, que no curto prazo demonstra que temos aqui liquidez formando abaixo da região dos 57 mil dólares. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso. Não se esqueça, antes de mais nada, se você puder apoiar, deixando o seu like, é muito importante. Não deixe também de compartilhar as análises aqui do canal para os seus amigos. E se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá que hoje aqui, vamos ver que dia que é hoje, que eu estou até perdido aqui quase. Mas, terça-feira, então, terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Agora, meio-dia e 48. Eu vou pegar a estrada daqui a pouquinho, tá, pessoal? Vamos fazer uma viagem. Mas, talvez, hoje à noite, dependendo da movimentação do preço, pode ser que faça um update para vocês. Não prometo que pode ser que eu esteja cansado. São 5 horas de estrada aí hoje. Vamos lá. Suporte importantíssimo nessa região que eu comentei para vocês. Pessoal, esse aqui é o suporte Bitcoin. E formamos uma região de resistência aqui no curto prazo, que é essa região aqui dos 60 mil dólares. Isso aqui é mapeado. Quem já acompanha os conteúdos do canal, que os membros sabem que eu estou falando, que são as melhores regiões de suporte e resistência para você operar aqui, olhando aqui os mercados futuros, que é onde a manipulação aqui, o preço mais interage, tem mais volume aqui. Então, é importante você acompanhar essas regiões aqui de suporte e resistência. Então, é isso aqui. A região que eu comentei para vocês, suporte importante, região de 57.600. Aqui uma comprinha que eu fiz no Bitcoin. Já consegui fazer uma parcialzinha aqui para poder mitigar o meu stop. E aqui agora, deixei o stop colado na região de 57.600 para poder ver se o Bitcoin consegue romper e buscar acima dos 63 mil dólares. Porque eu estou apostando que o Bitcoin deve fazer isso aqui ainda. Inclusive, essa formação aqui nessa região me parece bem interessante. Eu acho que quando a gente começa a formar um padrão, quase um doji nessa região, quase um diamante, para mim isso aqui demonstra que o Bitcoin tem ainda potencial de buscar mais acima. Caso perdermos essa região aqui de 57.600, eu diria que essa região de 56.800, conforme eu falei ontem, daí a coisa fica bem complicada. A gente pode ir testar mais abaixo, tá bom? Só que, pessoal, de novo, eu não quero ver o Bitcoin voltando aqui nessas zonas aqui, vai ser dramático, vai ser bem dramático se o Bitcoin voltar, tá bom? E se perder esses volumes aqui, sai de baixo, porque daí se perder esses volumes, pessoal, se preparem que a coisa vai ficar muito feia aí para o Bitcoin, tá? Mas somente se perder os volumes, tá? Se você não entende o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, não deixe a comentária de outros vídeos, pessoal. Se você for falar merda, não deixe o comentário do vídeo. Se você quiser comentar o que você está fazendo, mas vim aqui me criticar, dizendo que você falou que o Bitcoin vai perder, vai voltar para os 40 mil dólares. Cara, não estou falando isso, estou falando que esse ponto é importante, tá? Que se o Bitcoin perder essa região aqui, para mim, pessoal, é 40 mil dólares, tá? 43 para baixo, tá bom? Então, não pode perder essa região. Eu diria que aqui, esse ponto-chave aqui seria importante segurar no curto prazo, para a gente poder ainda fazer mais uma pernada para cima, tá? E é isso que eu estou postando no momento aqui no curto prazo, tá? Para ver se o Bitcoin consegue buscar essa região dos 64 mil dólares aqui, tá bom? Não sei se vai lá para de novo testar essa região aqui, acho que vai ser um pouquinho difícil por enquanto, tá bom? Vai depender muito dos mercados aí, mas me parece que os mercados gostaram de hoje aí do PPI, aí saiu, se não me engano, aqui, deixa eu dar uma olhadinha com vocês. Cadê meu calendário econômico aqui, está aqui em cima. Então, o PPI saiu legal aqui, tá? Vamos ter que ver amanhã, vai ser um dia importante de volatilidade. Talvez amanhã faça uma live com vocês aqui sim, tá, pessoal? Uma livezinha às 9 horas da manhã para a gente discutir sobre o CPI. Que se isso aqui sair ruim, eu comentei já para vocês na análise de ontem aqui, daí a gente vai começar a falar sobre o cenário de possível estagraflação, tá? Daí realmente a coisa fica complicada. Daí inflação com baixo crescimento econômico seria péssimo aí para os Estados Unidos, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, pessoal, tá? Bitcoin, tá? Cuidado com as altcoins, apesar de a dominância estar subindo. Sei que a galera quer ficar animada aí com as altcoins. Já falei para vocês. Galera que botar dinheiro em altcoins aí antes do Bitcoin romper essa máxima histórica aí, a dominância voltar para 65%, a chance maior de você perder dinheiro e jogar Bitcoin fora. Devo falar para vocês há muito tempo sobre isso, né? Mas a galera gosta de assistir os conteúdos canais que falam sobre dog o tempo todo, compra e bota dinheiro em dog, não sei. Cara, você vai perder dinheiro. O mais importante de mercado, às vezes, não é nem você ter granhos exorbitantes aí com as altcoins. O mais importante é você proteger o seu capital. É o mais importante, porque para recuperar é muito mais difícil. Recuperar um capital perdido é muito mais difícil do que você ganhar, tá bom? Não sei se você entendeu o que eu quero dizer, tá? Mas você perder, por exemplo, 50% do seu portfólio, da sua banca, significa que você tem que fazer 100% da sua banca atual, entendeu? Então você não quer brincar com fogo aqui, tá? O mercado não está para peixe, pessoal. Se você quer botar dinheiro, bota em Bitcoin, tá bom? Tem um controle dessa posição também aí. Gerencia o seu risco, porque a coisa, apesar de Bitcoin ainda estar em zona de suporte, tem que tomar cuidado, tá bom? Para mim, perder esses volumes aqui seriam catastróficos para o Bitcoin, tá? Perder esses volumes aqui seriam terríveis aqui do Bitcoin. Cadê o volume aqui? Vamos lá. Ó, volumes altíssimos nessa região aqui, tá? Como a gente já viu há bastante tempo, muita gente perdeu dinheiro por aqui. Se a gente perder isso aqui, pessoal, a gente pode fazer, como a gente viu em outros momentos do mercado, se a gente puxar, por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês, deixa eu apagar aqui essa tendênciazinha de alta, por enquanto, no curto prazo, tá? Mas você entendeu aqui, são os pontos-chave que eu comentei para vocês na análise de ontem, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, aqui, pessoal, olha só, nessa região aqui também, ó, olha só, aqui a gente tem uma porrada grande de Bitcoin também. Buscamos uma região de testar o topo anterior, uma porrada grande, ó. E o Bitcoin depois perdeu esse volume que a gente achou aqui no curto prazo. Perdeu, recuperou e perdeu, tá? Então se perder aqui, como foi no passado, lá em novembro de 2021, ó, a coisa vai continuar caindo, tá bom? Esse é o ponto todo, tá? Então a nossa expectativa aqui agora é que o Bitcoin não perca essa região, né? Não perca esse volume que deixou aqui e consiga fazer uma recuperação. Inclusive a gente teve aí o nosso amigo, nosso indicador, que é o Hashribbons apitando compra, né? E a gente sempre tem uma queda importante, né? Do mercado ali, comentei para vocês do risco de queda, né? Então essas quedas poderiam ser uma grande oportunidade de compra, né? Então quem aproveitou essa compra aí, a região dos 50 mil dólares, tá? Realmente muito bem aí, eu aconselho você manter essas compras dos 50 mil dólares, tá? Não tem porquê você querer realizar tudo aqui agora. Bota um stop aí e tenta carregar essa posição o máximo possível aí do Bitcoin, tá? Pra ver se o mercado vai dar um fôlego ainda aí, tá? E tá aparecendo por enquanto aqui, olhando a SP500, e vou comentar pra vocês aqui sobre a liquidez. Fica até o final do vídeo aí, não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo também, seu comentário, que é muito importante, tá? As SP500 aqui, os mercados estão, vou deixar pra vocês aqui, ó, estão se recuperando aqui, tá? Nikkei também subindo aí, ó, tá interessante acompanhar aqui agora no curto prazo. Então falta o Bitcoin fazer mais essa pernadinha ali pro 64, que eu tô acreditando que ele vai fazer, tá bom? Então vamos ver se o Bitcoin consegue fazer isso, tá? E vamos olhar aqui então a liquidez, outros indicadores importantes aqui, pessoal. Só alguns recados importantes aqui, não me deixem de acompanhar no Instagram. Eu tô respondendo algumas perguntas sobre o Bitcoin, porque o mercado agora tá num momento chato, tá? Eu tô até apoiando muito menos, é uma coisa muito de definição aí, eu tirei os dias pra poder dar uma descansada, sair fora do mercado, porque faz bem pra minha saúde mental, tá? Ficar ali quebrando a cabeça no mercado, como a situação como tá agora, tá? Não adianta, tá? E recomendo você fazer o mesmo tempo, a mesma coisa. Se você quiser acompanhar conteúdos que eu falo sobre fundamentos do Bitcoin, eu tô respondendo várias perguntas do pessoal ali sobre Bitcoin no meu Instagram, então não me deixe de seguir lá, André H. Fauci, esse aqui que tem a bolinha aqui, a Zua, tá? Verificado pelo Instagram, pra você então não seguir fakes, tá bom? Então vai na caixinha de perguntas aqui, tem pergunta que eu tô botando no Stories aqui pra você, pode ficar com vontade de fazer perguntas pra mim. Acho que eu vou abrir mais uma caixinha de perguntas aí daqui a pouquinho, tá bom? Então não deixa de... Aqui as perguntinhas aqui, deixa essa pergunta lá pra mim no Instagram, que eu vou tentar responder o máximo de perguntas. Eu tô respondendo várias aqui, tá? Tem várias perguntas aqui que eu tô respondendo pra galera aqui, falando, ó, por exemplo, eu bitcoinizei esse restaurante aqui em Florianópolis, onde eu tô visitando no momento, tá? Os caras tão aceitando o Bitcoin lá agora, tá? Olha só que legal. Então não deixe de me acompanhar aí no Instagram, tá? Faça essa pergunta pra mim lá, que eu vou ter o prazer de responder nos próximos dias, durante as minhas viagens aí, eu vou tirar o tempo pra pegar e responder pra vocês pelo celular, tá? Então eu vou continuar a análise aqui também, outro recado importante, deixa de criar sua conta na PrimesBT, que é a corretora que tá apoiando aqui o meu canal, tá? Então eu queria essa conta, tem um bônus aí de até 7 mil dólares de depósito, dependendo do quanto você depositar, 7% do valor do depósito, ganha em margem adicional pra você operar na corretora. Então você pode operar não só cripto aqui, mas também você pode operar por as commodities, commodities, tudo usando essa margem em Bitcoin e criptomoedas, tá bom? Dá uma olhadinha aqui com taxas muito baratas. Em breve vai estar disponível pra você poder acessar também o grupo VIP, por enquanto ainda não, estou conversando com eles aqui pra poder liberar a API, tá bom? Daí a gente vai poder participar também do grupo VIP do Discord, tá? Então crie sua conta, links aqui abaixo que vocês são comentários fixados, tá bom? Vamos lá, falando aqui mais de Bitcoin, eu vou olhar aqui as ordens também, pontos de liquidez, tá pessoal? Que importantíssimo. A liquidez que está me preocupando um pouquinho aqui agora no curto prazo, olha só o que está acontecendo aqui, ó. E olha só o suporte, vou mostrar pra vocês o primeiro suporte que é importante, tá? Vamos baixar aqui a minha tela pra ficar um pouco melhor esses gráficos, porque senão vai ficar muito difícil vocês conseguirem ver. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. É o seguinte, primeiro esse indicador aqui embaixo, que é o indicador do Open Interest. Olha só, aqui você encontra as melhores zonas de suporte pro Bitcoin. Olha só como a gente tem Open Interest aqui nessa região, ó. Olha aqui, olha Open Interest aqui em cima também. Aqui é resistência, aqui é suporte, ó. Exatamente o que esse indicador aqui, ó, da CoinLize, que é gratuito, mostra, tá? Deixa eu puxar o carinho do CoinLize, tá aqui, ó. Tá, olha só, suporte, resistência no curto prazo, tá? Então aqui as zonas que tem abertura de Open Interest são suportes e resistências, tá? Então abaixo de suporte, acima de resistência. Me parece que a gente tem mais suporte abaixo do que resistência acima. E aqui teremos uma grande resistência de 64 mil dólares, tá? Então no curto prazo. Então possivelmente o Bitcoin pode voltar a testar essa zona aqui. E é uma região que vamos ter uma resistência. Então eu estou apostando que a gente testa de novo essa zona aqui, tá? Temos liquidez também que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho aí, fica aí. Tá, então esse indicador aqui é o High X do mercado, tá? Então aconselho vocês a utilizarem os indicadores do High Block. Vai no meu site lá, andréfaut.com barra ferramentas, dá uma olhadinha aqui no High Block. Porque, cara, se você está operando mercado, você não usa ferramentas como essa aqui, tá? Pega seu amigo aí, divide com dois, três amigos, mas não deixe de utilizar isso aqui porque você está operando escuro, tá bom? Para de ficar olhando SI, média, não sei o que, balela, tá bom? Olha só como o Bitcoin segura nesses indicadores aqui, nessas zonas de Open Interest, como se fosse um dia a dia aqui, tá? Se você olhar os conteúdos do canal, você vai ver, tá bom? Então não tem mais, é o melhor indicador de todos, são os melhores indicadores para você operar o mercado, tá? Porque o mercado futuros é onde acontece, onde tem volume, onde a galera está se alavancando, é onde você tem que analisar, tá bom? Não perca mais tempo, olha isso aqui ou você vai ficar aí chupando o dedo e perdendo dinheiro no mercado, tá bom? Contudo, liquidez, pessoal, olha só. Tem muita liquidez aqui embaixo do Bitcoin, tá bom? Olha só, aqui nessa região, se você começar a perder a região de 57.600, a gente pode, aqui embaixo, 54, a coisa é complicada, tá? Então meu stop está colado aqui, se voltar aqui embaixo eu vou cair fora, tá? Por enquanto acredito que a gente vai buscar a região aqui dos 63 mil dólares para cima, tá bom? Então aqui que eu vou estar interessado para realizar essa compra no Bitcoin e depois eu vou ver com calma aqui o que pode acontecer, tá bom? Se começar a perder isso aqui, nessa região aqui dos 57.600, acho que a gente pode voltar para a região dos 55 aqui, tá? Realmente fica complicado. Olhando aqui as ordens também do Bitcoin, vou dar uma olhadinha aqui sobre isso, temos embalas também nessa região, né? Algumas ordens entrando aqui nessas zonas de resistência ainda, né? Que eu comentei para você, vocês vão pêntures. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem muita ordem formando aqui embaixo também para o Bitcoin, tá? Começar a perder isso aqui, pessoal, a gente pode, olha só, tem gente interessada em comprar aqui embaixo, ó, tá? Então esse é o risco todo, não podemos perder esses volumes aqui, senão a gente pode segurar só na região lá dos 40 mil dólares, tá? Então fiquem de olho aí, tá? Na minha opinião, se você está comprando o Bitcoin, faria-se total sentido aqui botar um stop aqui na região dos 57.600 pra ver se o Bitcoin pega aqui a região dos 64, né? 63. E olha só, a gente não tem tanto aumento de open interest aqui também, tá? Os open interest maiores aqui que a gente teve, as zonas que teve região aqui, é o suporte que eu comentei pra vocês dos 57.600, tá? E tivemos open interest aqui em cima também, ó, tá? Então aqui, esse indicador aqui, o open interest, né? Vocês estão vendo aqui, é basicamente a mesma coisa que eu mostro aqui na parte plotada aqui na horizontal, tá? Na vertical, desculpa, né? Então, vale a pena vocês olharem os indicadores aqui. Tenha os conteúdos pros membros, se você quiser aproveitar esse momento no mercado aí que tá um momento ruim de operar. Aproveita pra estudar os conteúdos pros membros. Se você quiser aprender mais sobre os momentos do Bitcoin, me acompanha lá no Instagram, que eu falo lá sobre isso, tá? Aqui no YouTube eu foco mais na análise de mercado, tá bom? Porque são vídeos um pouco mais complexos, que é difícil fazer no Instagram. Análise do Instagram, vamos combinar. Na lista que faz coisa no Instagram ali, cara, vamos combinar com as análises só pra poder fajuta, tá? Vamos combinar. Então, se você quiser ver análise aqui no YouTube, se quiser saber mais sobre o Bitcoin, eu vou falar no Instagram sobre isso. Faça essa pergunta pra mim lá, tá? Pega a pergunta do seu tio lá, de qualquer pessoa que você que fala mal do Bitcoin, traz pra mim que eu vou te responder lá no Instagram, tá bom? Combinado? Então é isso, pessoal. Então, liquidez, mostrei o suporte pra vocês. Aqui deixa eu ver se tem algum ponto importante aqui também do Bitcoin, que tenho que falar pra vocês. Eu acho que é isso, tá? Vamos ver como vai ser então a nossa... O CPI amanhã, eu tô bem interessado em ver como vai ser. Se começar a sair ruim isso aqui, pessoal, vai ser péssimo aí pros mercados, tá bom? Acho que os mercados estão esperando essa movimentação. Trabalhem com o stop de vocês aí. Acho que a região dos 57.600 é uma boa zona pra você stopar o Bitcoin aí se você tá numa compra, tá? Então suba seu stop e vamos ver se o Bitcoin tem força pra conseguir pegar os 63, 64, tá? Por enquanto estou apostando isso, acreditando que a gente pode fazer essa movimentação ainda, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Não deixe deixar o seu like aí, que é muito importante, tá? Pra apoiar o canal e a gente se vê então ou mais tarde à noite ou amanhã, então, por volta das 10 da manhã de eu fazer uma live. Vou escolher pra vocês aqui o link da live em breve aí. Vai aparecer no YouTube aí. Eu vou colocar também nas mídias aí que eu divulgo, né? Na Telegram, etc. Tá? Então a gente se vê amanhã com certeza. Amanhã vai ser um dia importantíssimo aí pros mercados, tá bom? Um abraço e boa terça-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho